Olá, conheça algumas das recentes decisões do STJ. A terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça concedeu salvocondutos para o cultivo de cannabis com fins medicinais. A decisão deve ser comunicada ao Ministério da Saúde e à Anvisa. Já a quinta turma deferiu o pedido de execução provisória das penas dos réus condenados pela chacina de Unaí. Três auditores fiscais e um motorista do Ministério do Trabalho foram assassinados em fiscalização de área rural em 2004. E a segunda turma manteve multa de 5 milhões de reais contra a Petrobras por derramamento de óleo em acidente com plataforma no litoral fluminense em 2001. A tragédia deixou 11 mortos. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!